Bem, vamos ao trigo, Davi, como é que está o preço do trigo nesse instante lá em Chicago? Tá, vixi, perdendo bem, já perdeu 7 de novo, maio, maio 6,92, o julho 7,04, setembro 7,16,5 e o dezembro 7,34. Agenda do Trigo no ar, Marcelo Debarco, segue em frente, Davi. Bom, pessoal, Tudo Trigo por aí, aqui Tudo Trigo. Então, pessoal, a gente percebe aí a situação do câmbio, 5,07, já deu a mínima, né? É importante olhar para quem tem que comprar insumo, talvez hoje seja um bom dia para ligar para os seus vendedores e tentar negociar alguma coisa com eles. Já para o mercado, para as vendas de grãos, não é um dia tão alviçareiro, porque a gente vê a Bolsa aí fazendo esse movimento lateral, tanto no soja quanto no trigo e também as rotações favorecem as operações do mercado internacional e desfavorecem a nossa comercialização, especialmente o trigo americano, e fica melhor cotado num dia que nem hoje, com essa desvalorização do dólar frente a outras moedas, mas mesmo assim, alguns fundos realizam as suas liquidações, aproveitando a proximidade do final de semana e do relatório. Vamos ficar atentos a isso. Meu nome é Marcelo Debaco, falo para a Debaco Corretora, um forte abraço, fique conosco.